Os novos meios de comunicação, a internet e as redes sociais, têm permitido o surgimento de novas formas de ativismo político, que a gente chama de ativismo digital, que foram, e estão sendo, porque estamos falando de uma área que só agora está de fato surgindo, se desenvolvendo, extremamente criativos. O que temos visto é que muitas vezes indivíduos tomam uma iniciativa, mobilizam, inclusive, milhares de pessoas nas ruas em torno de causas, sem apoio mesmo de partidos ou de organizações formais. Em outros casos, temos abaixo-assinados, que também mobilizam milhões de pessoas, com um certo impacto, em certos casos, em outros menos. Temos experiências, por exemplo, na Argentina, de criação de um partido a partir das redes, ou seja, estamos em um campo de inovação que tem um potencial enorme. Num livro recente que publicamos em Plataforma Democrática, e disponível, inclusive, para acesso gratuito no nosso site, mostramos como tem surgido uma série de iniciativas, a partir de ativistas digitais, muitas vezes pessoas que não têm organização formal, que não têm estruturas, nem mesmo discursos biológicos muito definidos, mas que decidem mobilizar a população, e por vezes, em forma muito bem sucedida, em torno a causas concretas. Devemos reconhecer que ainda os desafios estão tão enormes, de dois tipos, eu diria. Por um lado, os usos nocívicos da internet. Ou seja, se a internet tem um potencial democrático enorme, também tem um potencial de manipulação, por causa do anonimato, da falta de transparência, que é muito grande. Em segundo lugar, porque ainda temos a questão das formas tradicionais de organização, seja da sociedade civil, seja dos partidos políticos, que devem se atualizar para permitir que essas novas formas que a internet hoje possibilita sejam integradas no próprio sistema político representativo, que permite, inclusive, superar os enormes problemas que hoje eles estão tendo para continuar sendo realmente portavoz da sociedade, de capacidade de unificar interesses e de promover novas utopias que hoje a sociedade precisa e que os partidos políticos claramente não estão conseguindo dar respostas adequadas.